Se controla o que você ganha. Vovô. Você sempre foi de dar conselhos pras pessoas? Pros seus amigos, pros seus filhos? As pessoas seguem o caminho certo? O caminho da gente também, porque graças a Deus, você tem um bom caminho. Você tem um bom caminho? O que é, voanésio? O que é ter um bom caminho? O que você quer dizer com isso? Para eu entender, voanésio? Conta para mim. Conselhos para todas as pessoas. Como? Conselho para todas as pessoas. Certo. E a gente se vive bem, com uma boa amizade, tudo é importante. Entendi. É, porque a gente precisa também fazer sua cama de bem, que é guardar dinheiro. Guardar dinheiro? Guardar dinheiro na hora que você precisar de bem. É mesmo? Isso é uma coisa muito importante. Então, uma coisa que você deve fazer é isso aí. Não gastar dinheiro à toa, nada, nada, nada. Não, ó, peraí. Não, ó, peraí. Bom, agora eu entendi o que você quer dizer. Você quer dizer que o dinheiro, ele tem que ser usado com consciência, né? Você quer dizer assim, que o dinheiro tem que ser usado para as necessidades, certo? É, certo? Mas, assim, vamos se dizer. Você quer dizer que o dinheiro, ele não pode ser esbanjado, né? Não. Ele não... Você quer dizer que o dinheiro não é legal ficar fazendo bonito com o dinheiro, né? Se amostrando com o dinheiro, né? É isso que você quer dizer, né? Agora, se pegar o dinheiro para ajudar alguém, para ajudar as pessoas, aí é bom, né? Aí é bom. Mas você tem que pensar em você. Você tem que pensar em você? Tem que pensar em você, porque amanhã, no dia de amanhã, você precisa de um dinheiro, qualquer coisa, você tem. Sabe, ó, eu penso um pouco diferente. Eu não sei. Eu sou... Às vezes estou errado. Mas eu penso muito mais em ajudar. Sabe? É meio complicado até. Até...